O Augusto Aras deu uma entrevista à Folha, de duas páginas praticamente, ou se considerar outras coisas que estão por ali, uma página e meia. Longa, longa, longa. Eu não li direito a introdução, confesso, eu não sei se foi por escrito, às vezes eu fiquei com a impressão de que foi, porque tem um ritmo ali que não é muito de fala. De toda sorte, ele tem uma primeira contradição, o Bob Furuia, que ele diz, não, ele não se omitiu, por exemplo, na questão de todo o debate sobre lei eleitoral, sobre urna eletrônica, não, ele esteve presente. Tanto é que ele tem um subprocurador geral eleitoral que fala pela PGR, o subprocurador geral eleitoral o tempo todo defendeu as urnas e tal. Então, ele, Aras, estava presente por intermédio do subprocurador geral eleitoral, que ele disse, fala por mim. Mas e a doutora Lindora dizendo que Bolsonaro não comete crime quando não usa máscara para uma aglomeração, ameaça a criança? Aí disse, não, aí ela tem independência. Aí ela não sou eu. Quer dizer, quando interessa, um subprocurador geral é ele. Quando não interessa, não é. Né? Não sei se vossa excelência se deu conta dessa contradição. E aí, quiseram saber que história é essa dele ter processado um colunista, porque falou que ele era um poste, estava se comportando como um poste em relação aos crimes de Bolsonaro, e ter defendido o Roberto Jefferson na prática, dizendo que o Roberto Jefferson falou o que falou em razão da liberdade de expressão. Né? Aí ele deu uma resposta, que é a seguinte. Em hipótese alguma, há uma diferença entre liberdade de expressão e crítica. Hein? Não, não é que há uma diferença, é que não são a mesma coisa. Aliás, nem cumpre falar que há uma diferença. É como se eu falar, há uma diferença entre sorvete de uva e abóbora. São coisas que nem se comparam. Entre liberdade de expressão e crítica. Criticar é fundamental à crítica. Se eu disser que o fulano de tal é feio, a não ser que eu seja um artista, um fotógrafo, alguém com padrão estético profissional, é uma coisa subjetiva. Hum. A crítica é amplamente admitida e se revela até no fato de que, sendo destinatário de uma campanha contra a minha recondução na imprensa, eu nunca processei jornalista por crítica fundamental. Hum. Agora, quando o indivíduo atinge a minha honra fora do meu cargo, aí o assunto não é mais de crítica. Crítica tem que ser fundamentada. Não entendi nada. Ninguém entendeu nada. Nem o senhor entendeu nada. Quem disse que é uma crítica fora do seu cargo? Dizer que o senhor, como procurador, se comporta como um posse, como é que é fora do cargo? Seria uma crítica fora do cargo. Aí diz assim, Augusto Aras é feio. Se o cara achasse. Porque aí é fora do cargo. Augusto Aras é barrigudo. Augusto Aras é não sei o quê. Isso seria fora do cargo. Atacar aquilo que o colunista considera a sua inação e a sua omissão, e que eu também considero, é uma crítica sobre o exercício do cargo. A exemplo do artigo que o senhor escreveu no jornal, a sua entrevista também não faz sentido. E eu deixo aqui a pergunta, se a sua assessoria de imprensa quiser mandar a resposta, eu leio aqui no ar ainda hoje. procurador-geral da república, me responda. Quando Roberto Jefferson ensina num vídeo como matar policiais, ele está apenas no exercício da liberdade de expressão? Alô, assessoria da procuradoria-geral da república. Isso vai chegar para vocês daqui a pouquinho. colegas, jornalistas, por favor, enviem a minha questão ao procurador-geral da república. De novo, quando Roberto Jefferson ensina num vídeo a como matar policiais, ele está exercendo a liberdade de expressão? Ou está cometendo um crime? E se ele vive numa continuidade delitiva, fazendo um vídeo atrás do outro, todos com o mesmo sentido e o mesmo objetivo, que é incentivar a violência, ele incorre ou não incorre no artigo do Código de Processo Penal que prevê a prisão preventiva. E, finalmente, se a assessoria quiser também mais uma, o artigo 242 do Código de Processo Penal dá ou não dá a Alexandre de Moraes autonomia para decretar a prisão preventiva, mesmo sem a manifestação da PGR? 1 Lerei as respostas no ar com o maior prazer. Está feito, ok? Não é um desafio, é um convite. E 3 2 Obrigado.